Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês alguns recebidos da Melissa, né? Que ela ganhou de presente aqui em São Paulo, em Limeira, onde eu tô, né? Então eu vou começar mostrando pra vocês esse kit que eu achei super hiper mega master sister maravilhoso e principalmente a saboneteirinha, o estilo assim, né? Que ela é, eu vou abrir pra mostrar Esse kit aqui vem um shampoo suave 230, um condicionador suave 230ml e uma saboneteira de joaninha de borracha e um sabonete em barra 80g Se eu ficar meio ofegante no vídeo, é que conforme a barriga vai crescendo, a gente vai ficando, né? Vai fazendo uma véinha Fica difícil de respirar Mas gente, é muito fofo, olha isso Olha essa sabonete Bonitinha, sério, simplesmente eu amei Na hora que eu vi essa saboneteira assim, eu falei, meu Deus, tipo, é muito fofo Eu gostei muito Aí vem esse shampoozinho E o condicionador Muito fofo E a Melissa ganhou da titia dela Entre aspas Da Bianca E muito obrigado Provavelmente eu vou mandar esse vídeo pra ela Então eu já vou agradecer aqui no vídeo também Muito obrigado pelo presente Eu gostei super Aí Ela também ganhou Esse vestidinho Gostei muito Eu gosto de oncinha Acho que vai demorar um pouquinho pra usar Mas é tão fofinho Vai ficar guardadinho até ela usar Nós também Ela também ganhou Essa pecinha De calorzinho roxo Lilás Minha cor preferida Gosto muito Achei muito fofo E é O tamanho único Esse bodezinho Também é muito fofo É um bodezinho M Muito fofinho Ganhou da Vovó Da Vovó Kate E aquele roxo Também ganhou da Vovó Kate E esse também Mas aqui não tem nem como negar Que foi da Vovó, né Sou da Vovó Ah, é muito fofo Muito fofo Cada pecinha nova É uma ansiedade nova, né E ela também ganhou Acabou Não foram muitas coisas assim Que ela ganhou Mas Nova, né Esse recebido aqui São roupas novas Mas ela ganhou Muita, muita, muita Muita Como vocês viram aí no vídeo Eu lavando a primeira parte de roupa Ela ganhou muita roupa Que já era usada Mas boa E eu agradeço Muito por todas as pessoas Que me deram as roupinhas Várias amigas Várias amigas aqui de Limeira Ganhei roupinha de três pessoas Então Fico imensamente agradecida Pelas roupinhas Usadas E eu também quero mostrar pra vocês Essa bolsa Essa bolsa Mas eu vou mostrar ela melhor No vídeo de compras Que eu já fiz pra mim Da fraternidade Mas eu achei tão bonitinha Essa bolsa E eu paguei acho que 28 reais E ela é bem grande Olha E é isso Meus amores Esses foram os presentinhos Que ela ganhou E eu só quis gravar Esses presentinhos Assim novos Porque As roupas que ela ganhou usadas Eu já gravei no Lavando as roupas Da Melissa Parte 1 Que eu não gravei A parte 2 Porque era muito igual Era só muito igual Então Mas saiba que Teve a parte 2 Ela veio mais ou menos Aquele mesmo tanto de roupa Graças a Deus Então é isso Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau